Mateus e Cauã são acusados de xenofobia, rapaz, numa música nova Eles acabaram excluindo essa música do novo DVD Roda a vinheta pra você entender A outra maneta, bom, eu sou o Mineiro Bento Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz Se você gosta da dupla Mateus e Cauã, como eu, pelo amor de Deus Eu lembro até hoje daquele DVD face a face do Mateus e Cauã Bom demais, rapaz, você está doido E já vai se inscrever no canal aí, turma Vamos bater 620 mil inscritos E comenta já o que você achou sobre esta polêmica, desta notícia Você sabe que aqui a gente posta tudo sobre o mundo sertanejo Os bastidores, polêmicas, curiosidades, tudo Então se inscreve aí e segue a gente lá no Instagram Bom turma, hoje o Mateus e Cauã acabou lançando o seu DVD 10 anos na praia, né? Muito bacana, com destaque aí pra música Litrão Que eles acabaram já trabalhando Que ela acabou saindo como single, né? Depois veio, na verdade saiu no EP E agora que saiu o DVD completo 10 anos na praia de Mateus e Cauã Que ficou muito bom E a gente vai fazer o resenhando pra vocês No nosso podcast Então já vai seguindo o nosso perfil aí Na Deezer, no Spotify também Vai sair um resenhando semana que vem Lá no nosso perfil Bom turma, eles acabaram lançando o setlist De todas as músicas que iriam lançar no DVD E a faixa número 1 Que a princípio pra ser a faixa número 1 Normalmente não tem essa regra Mas a número 1 normalmente é que vai ser a de trabalho e tudo mais E a faixa número 1 era a música Paraguai, né? Amor Paraguai Porém, esta música acabou não saindo no DVD Inclusive eu procurei no Twitter Muita gente entrando lá no perfil do Mateus e Cauã Procurando a música E a música não saiu porque Semanas antes O Mateus acabou publicando um vídeo Escutando esta música E repostaram no Twitter E as pessoas atacaram o pau no Mateus e Cauã Chamando eles de xenofóbico Que a música na verdade é xenofóbica Por quê? Eu vou colocar primeiro o vídeo da música aqui Pra vocês acompanharem Seu amor foi para nós demais Mas pra o seu piloto tá de vez O que que eu te amei? O que que eu deixei você me usar e me passar pra trás? Ainda lembro o seu olhar quando chegou na hora cá Agora não me atende Tá indiferente Te ganhei do lado e perdi De repente a gente nunca foi real O que foi bom te faz mal O seu amor foi para agora e mais Mas pra o seu piloto tá de vez Por que que eu te amei? Por que que eu deixei você me usar e me passar pra trás? O seu amor foi para agora e mais Mas pra o seu piloto tá de vez Por que que eu te amei? Por que que eu deixei você me usar e me passar pra trás? Eu merecia mais Agora vou ler a letra pra vocês E explicar aí o porquê das pessoas estarem atacando Atacaram na verdade aí o Matheus e Cauã A letra Paraguai é assim Ainda lembro o seu olhar Quando chegou na hora cá Agora não me atende Tá indiferente Te ganhei no nada e perdi De repente A gente nunca foi real O que foi bom hoje faz mal O seu amor Paraguai Demais Mas falso que nota de 3 reais Por que eu te amei? Por que eu deixei você me usar e me passar para trás? Eu merecia mais Então aqui na parte do refrão O seu amor Paraguai demais Mas falso que nota de 3 reais Porque tem essa cultura na sociedade Que tudo que vem do Paraguai É falsificado Então os compositores Inclusive eu não sei quem são os compositores dessa música Associaram o amor da mulher Com o amor Paraguai O amor falso Não amou ele de verdade Então essa foi a intenção Que os compositores quiseram passar Acredito que quando Matheus e Cauã escolheu a música Não pensou que isso iria atacar os paraguaios Que isso iria Hoje tudo que você faz Todas as músicas e tudo mais Você tem que pensar Porque todo mundo está pegando ali no calo Em relação a machismo A xenofobia Entre racismo Entre outras coisas Então algumas coisas que passavam antes Passavam pelos olhos As vistas das pessoas Hoje as pessoas não deixam passar por nada Esse vídeo no Youtube Muita gente Atacando aí nos comentários O Matheus Cauã Pelo menos nosso presidente Não é o Bolsonaro O outro comentou aqui Falta de respeito com a gente Os paraguaios Eu vou colocar agora Alguns comentários das pessoas Que publicaram no Twitter Respondendo aí Este vídeo que o Matheus Na verdade gravou o refrão Muitos paraguaios acabaram atacando aí O Matheus e Cauã Porém eu tenho certeza Que o Matheus e Cauã Não fez isso para atacar os paraguaios Mas hoje em dia Eu concordo com as pessoas Que hoje em dia Está mudando a visão das pessoas E tudo mais Se ele soubesse que no Paraguai Tem muita gente que ouve ele E depois dessa vai parar Ele não fazia essa bosta de música Parabéns! Ficou uma bosta Noção zero Outra Adorei a música Só perde pro silêncio Mais pobre que o país de vocês É essa música Sem noção e sem educação Alguma Essa letra diz muito Sobre o brasileiro mesmo Se vocês fossem um pouco Do que o nosso país é A situação aí Estava bem melhor Só perdeu por silêncio Parabéns pela música Porque ficou uma merda Total falta de respeito E noção Matheus e Cauã Estão muitos Muitos paraguaios Respondendo Parabéns pra quem escreveu Ficou uma merda A falta de respeito A algo que não conhece Por que todos os responsáveis Por essa merda Não pisam aqui Pra ver o que acontece Rapaz! Paiaços! Música de merda Aprenda a respeitar Nuestro país Assim como sempre Querem que So respeito Su país Porquesa Não sei ler né Mas foi isso Que a pessoa escreveu Esse povo mal sabe Que as Mercadorias falsas daqui Do Paraguai São trazidas de São Paulo Dos grandes mercadões Falo isso como Comerciante Então muita gente aí Falando do Matheus Que é um lixo Muita gente aí Os paraguaios Acabaram Atacando aí né Ó É bem triste o fato de Reforçar estereótipos E ser xenofóbicos Com uma música Ao invés de utilizar A arte Para fazer algo Que acrescente Essa atitude Fala muito Da capacidade artística Desta dupla Então assim turma Eu acredito que O Matheus e Cauã Não quis atacar Os paraguaios né Porém Eu entendo E parabenizo aí Porque o Matheus e Cauã Acabou tirando Esta música Do DVD E pelo jeito A música não vai sair Porque ela estava Na set list Mostrar esta imagem Aqui para vocês Ela saiu Como né Set list do DVD Porém ela não foi lançada Não incluíram ela No DVD Eu quero saber a opinião De vocês turma Em relação A esta polêmica Eu Na minha visão É o que? Existe hoje Muito mimimi? Existe Porém Hoje a gente tem que Entrar no bom senso né Já que vai atacar Já que vai atingir Outras pessoas É melhor a gente Não fazer nada Não publicar Não realizar Então hoje em dia Os compositores Tem que pensar Tem que pensar Muito bem O que eles vão escrever E tudo mais Na verdade turma Parabenizar aqui O Matheus e Cauã Porque eles Não deixaram Esta música Ser lançada E é isso aí turma Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Deixa o dedo no like E ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum O seu amor foi Paraguai Mas só os quilômetros E três reais Por que que eu te amei? Por que que eu deixei você Me dar e me passar pra trás? O seu amor foi Paraguai Mas só os quilômetros E três reais Por que que eu te amei? Por que que eu deixei você Me dar e me passar pra trás? E aí 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 E aí